Assim é o nosso programa, senhora de... Querido Jogo Muama? Já. Já. Com tudo que eu separei pra você? É. É. Viu o que a vovó Penelope mandou pra sua viagem? Hum, deixa eu adivinha. Chinelo de um papo de ônibus? Quase. Um palhaço inflável pra brincar na piscina. Emocionante. Por que a gente tem que ir pra Flórida? Lá não tem árvore de Natal. É, tem que ser mesmo com árvore de Natal. Como é que a gente pode ter Natal sem uma árvore de Natal, mãe? Olha, vamos achar uma bem bonita. Ou decoramos uma palmeira. Os convidados do celebridade Dean Deng Dong se hospedam num mundialmente renomado Hotel Plaza. Uma experiência única em termos de hotéis em Nova Iorque. Reservas. Ligação grátis, 1-800-759-3000. Querida, você sabe onde é que está a bateria da câmera? Ah, eu botei pra carregar. Ah, e essa aqui? Ah, bem melhor. Ah. Ô, Kevin, é melhor você pegar a sua gravata. Se atrasar, a gente perde a festa na escola. É que ela está lá no banheiro e eu não posso entrar. Porque o tio Franco está tomando banho. Ele disse que se eu entrar e filho nu, não vou crescendo e sentindo um homem de verdade. Mas eu não entendi. Ele estava brincando. Você pode entrar, pegar a sua gravata e sair sem olhar pra nada. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL